Música Olá, e cá estamos para mais um Sexo Uau! Eu e o meu magnífico cenário. E para variar, vou dizer a mesma coisa, porque vocês têm que continuar a enviar e-mail com o vosso número de telemóvel, sexual arroba rtv.com.pt e continuo a saga dos beijinhos para quem ficou a arder a semana passada. Ora bem, para o Marco Marques, que é o meu Ibiza-man, que eu adoro, coisa mal linda, beijinhos, Marco. Leonor Adams, maravilhosa criatura. Sara Tyler, que é a mulher do Steven Tyler, que por consequência é o homem da minha vida, portanto vamos andar à porrada. A Renata Martins, que é a amiga da Sara Tyler, que estão sempre as duas nos chatas, todas contentes, a fazer homenagens a Titi, gosto muito de vocês. O Alê e a Marianne, de Mato Grosso. Beijinho para o Brasil! Fernando Lopes, que é completamente doido, aquela cabeça, mas eu gosto muito dele. O Miguel Soutinho, beijinhos, Miguel. Mário Santos, que todos os dias vem dizer olá à Titi, só passei para dizer olá à Titi, beijinhos, Mário. Beijinho para você. Filipe Correia Santos, Bruno Dionísio, que ajuda muitas vezes a fazer a contagem decrescente no Facebook da Titi, aos sábados. A Catarina Frade, que também faz a contagem, que eu me esqueci de lhe mandar beijinhos de parabéns, mas estou aqui a redimir-me. Beijinhos, Catarina. Portem-se todos muito bem. Obrigada por falarem com a Titi no Facebook. E vamos para a primeira chamada. Estou sim. Estou sim, boa noite. Boa noite. Dia branca. Hoje sou. Sim, sim, boa noite. Boa noite. Aqui fala António Guilhermino. Ah, fala um bocadinho mais alto. Fala quem? António Guilhermino. Guilhermino. Sim, senhor. Olá, António. Bem, tia branca, a minha dúvida hoje era porquê que as mulheres fingem o orgasmo? Porquê que as mulheres fingem o orgasmo? Exatamente. Que bela pergunta. Gostei muito dessa pergunta. Estou a pensar. A ter tempo para ver se me lembro de alguma coisa. Então, mas diga lá. Mas costumam fingir consigo, é? Sim, sim. Eu tenho a noção de quantas e quantas vezes elas estão comigo, mas que estão completamente ali a fingir aos gritos e tudo, mas cheira-me que aquilo é só falso. Não me cheira que é verdade. Não lhe cheira que seja verdade? Não. Que elas estejam ali mesmo no ato mesmo sexual, ali a ter o prazer desejado. Não me acredito que seja isso. Cheira-me que elas fingem muito. Ora bem, pronto. Então é assim, o facto de fingirem o orgasmo, sabe que há mulheres, nem todas, há mulheres que têm dificuldade em atingir o orgasmo. As mulheres não são como os homens. Certo? Exatamente. Os homens têm ali... No ato sexual têm mais vezes o orgasmo do que os homens, não é? Hã? Elas têm mais vezes o orgasmo do que nós, não é? Nós, enquanto só atingimos uma vez, elas atingem três ou quatro, não é? Está a perceber tudo ao contrário. Então, vamos lá, gente, se entende. Há mulheres que têm dificuldade, a maior parte, pelo menos há muitas, não direi a maior parte, mas muitas mulheres têm dificuldade em atingir o orgasmo. Uma coisa é orgasmos múltiplos. Pronto. Eu estou a dizer que muitas mulheres têm dificuldade. E isso não é impeditivo de terem relações sexuais, não é? De darem a queca, pronto. Eu penso que a maior parte das mulheres que fingem será para agradar aos homens, pronto. Do tipo, ah, estou a gostar muito, embora não consiga, porque a pessoa pode ter prazer na mesma sem ter orgasmo. Certo? Pois, mas por exemplo, eu estou ali aos gritos e tudo, mas aquilo, pronto, parece mais uma farsa que outra coisa. Só faltava também estarem a fazer tricô, não é? Tricô enquanto gritam? Não, é assim. Pois, aquilo, pois, como é, é uma faca... Eu percebo. Exageram, não é? Exageram um bocadinho. Exatamente. Pronto. Há mulheres que gritam mesmo. Você, das duas, uma. Mesmo que eu lhe diga que, se eu lhe dissesse que é mentira que as mulheres não fingem, é impossível, porque, claro que há mulheres que fingem. E há outras que não fingem. Agora, medir a intensidade dos gritos para saber se é verdade ou não, não sei, você não tem um detector de mentiras na ponta da gaita, certo? Não. Nunca vai saber. Se acha que as mulheres com quem você dá a queca fingem, o problema não é delas, é você que é mau fodilhão. Não, acho que o problema é mesmo delas. Acho que o problema não é meu. Claro, claro que o problema não é seu. Mas diga-me lá uma coisa, você acha que todas, portanto, a maior parte das mulheres com quem você dá a queca gritam muito, gritam muito, então se calhar você é o maior. Se calhar não estão nada a fingir. Ou estão, ou não estão. Não, eu acho que é mesmo uma falta, eu acho que é mesmo falso delas. Acho que é mesmo só para eu ficar satisfeito, diga-se passagem. Lá está, era o que eu lhe estava a dizer há bocadinho. Às vezes é para satisfazer o homem porque as mulheres nem sempre precisam, não necessariamente precisam ter um orgasmo, podem ter prazer na mesma. Agora, se calhar você é uma ganda seca. Não sei, é assim, eu já expliquei aqui uma vez, foi alguém, eu já não me recordo bem como é que era a história, alguém ligou porque achava que a queca era muito, durava muito pouco tempo, era 20 minutos e não sei o que. Eu estava a dizer, as mulheres têm o poder de acelerar, as mulheres é que comandam a queca. Portanto, eu se estiver, estou a dar uma queca, imagina, estou atrasada para o trabalho, então para aí ver se despacha esta merda, ligo o turbo, pronto. Ou então ligo ali, pronto, está a perceber? Se calhar você é uma ganda seca e elas fazem isso para terminar mais cedo, não sei. Agora, eu sei as razões porque as mulheres fingem. Umas é que não conseguem mesmo ter e têm vergonha de o dizer. Outras porque às vezes não necessitam ter o orgasmo e gostam que o homem se sinta satisfeito para lá voltar novamente. Há várias razões. Agora, se consigo, nota que é praticamente sempre a 100% assim, o problema é seu. Pronto, realmente, se calhar tem razão. Se calhar você é uma seca, não sei. Se calhar tem razão. Quanto tempo é que duram as suas quecas? Em média? Não preciso de onde. Quanto tempo duram as suas quecas, em média? Em média, em média, à volta de 15, 20 minutos. Não costumo estar a controlar muito o tempo, mas costumo a ser à volta disso. Então, pronto. Mas não está mal, 15 ou 20 minutos. Há aí qualquer coisa que você não faz bem. Ou então escolhe as gajas erradas, não sei. Se calhar também é isso. Se calhar tem que começar a procurar melhor. Ou fode mal, ou encontra quem fode mal consigo, não sei, das duas uma. Está bem? Mas as razões, essencialmente, são estas que lhe disse. Agora, você tem muito azar, de facto. Está bem? Esencialmente. É aí experimentando. É para isso que serve. O que é que você quer isso dentro das pernas? Vá ou seja? Realmente, não tem que foder mais. Oh, exatamente. É isso mesmo. Vá mandar aí um abalroamento geral. É isso mesmo. Está a ver, como você percebe, que é para depois ter uma maneira, um termo comparativo. E aquelas primeiras fingiam, gandas estúpidas de merda, malfrega, que andaram aqui a perder. E pronto. E depois diz-me, se quiser, pode-me ligar novamente. A dizer, olha, já fodi com mais 10 e continuo a barrar que nem vi telas. E eu depois penso, epá, então há aqui qualquer coisa que não está bem. Não lhe vou pedir para enviar um vídeo da sua performance, mas podemos tentar arranjar outra solução. Está bem? Sim, senhora. A ti. Muito obrigado. Obrigado, Neu, pelo conselho. Obrigada também. Beijinho. Nada. Beijinho. Ele nunca vai saber. Nunca. Vai saber. Se elas estão a fingir isso, não estão. Como é que ele vai saber? Nunca. Mas o que é que isso interessa também? O que é que interessa é que ele foda? O que é que interessa? Aquela mania agora da igualdade, os homens já têm preocupações com mim. Elas berram porque não estão a sentir nada azar delas. Digo eu. Ai, eu sou tão má às vezes. Não sou. Continuando. Alô? Boa noite. Olá, Tia Branca. Tudo bem? Tudo bem. Ah, Tia, antes de mais, os meus parabéns pelo seu programa. Obrigada. A minha pergunta é, eu gostava de saber se o vibrador alarga a vagina. Ai, mas se o vibrador alarga a vagina. Sim, se alarga a vagina, sim. Mas porquê que havia de alargar a vagina? Você dá quecas? Você usa o vibrador porquê? Diga-me. Eu uso porque não tenho namorado. Ok. Mas já deu quecas na sua vida? Já fodeu? Sim. Sim. Já. E nunca sentiu que alargasse? Fodendo. Mas o seu problema é com o vibrador? É. Acha que alarga porquê? Você usa que tipo de vibrador? É que você usa? Tipo granada? Não, granada não, mas é bastante grande, sim. Não vejo a ligação realmente do vibrador. Porque é mais duro, tia. É muito mais duro do que um pênis, não é? Sim. Ok. Pronto. É mais duro, sem dúvida. Então, mas... Eu agora estou um bocado abesbílica. Então, e pelo facto de ser mais duro, você acha que alarga? Eu me sinto diferente quando meto o vibrador. Depois, depois de... Sim. Não sei. Não, a resposta é não. O vibrador não alarga a pavana a ninguém. De todo. Isso não. O que acontece é... Você naturalmente acha que já tem a xereca larga, é isso? Não, eu acho que tem o normal. Só que quando utilizo o vibrador, acho que fica mais larga. Não sei. Isso é da sua cabeça. Isso é da sua cabeça. Não, não. De todo. É impossível. Não. Não? Não. Você, quando há quebras com os homens, alguém lhe disse alguma vez alguma coisa? Não. Não. Nunca nenhum se queixou. Eu acho que isso é mesmo um problema psicológico qualquer que você tem. Não sei. Acho que... Para já é impossível. Isso é impossível. Já experimentou trocar de vibrador? Não. Por acaso, não. Eu estava-lhe a perguntar se alguém já se queixou, porque assim, conforme há tamanhos de pisos, as mulheres também, cada uma tem a sua dimensão e forma. Não há nenhuma xereca igual, com as impressões digitais. Agora, se acha que é mesmo só depois, que se fosse uma preocupação constante, que você estivesse sempre a achar, ah, eu tenho a coisa... Ou se alguém já se tivesse queixado. Não sei. Porque há pessoas que têm, de facto... Há mulheres que têm, de facto, a pavana, assim, a atirar para o boeiro. Pois. Pois. É uma mensagem. Ah, é? Tem uma mensagem aí no seu telemóvel. Está a falar para mim? Estava, estava. Não interessa nada. Olha, diga-me lá uma coisa. Vamos lá ver. Por causa de dimensões e assim, eu acho que o seu problema não é mesmo por causa do vibrador. Você acha mesmo que tem a coisa larga, certo? Não, não será bem disso. Ah, acha? Pois, acha, eu vi logo. Acha e está com vergonha. Mas se você ligou para mim, não tem que ter vergonha nenhuma, não é? Olha, já lhe fizeram minetes, certo? Já. Pronto. E você alguma vez reparou que alguém tenha dito a mesma... Os homens ou as mulheres, dependendo da sua orientação sexual, falam durante, não estão ali só com a cabeça encostada à relva, a coisa, não é? Vão dizendo coisas, ah, que bom, ah, isto, aquilo, está bom assim, está bom assim, já ouviu alguém dizer a mesma coisa repetidamente, ou alguma frase assim estranha? Não, não, não. Eu estou-lhe a perguntar isto porque é assim, se não ouviu é porque não faz eco. Não faz eco. Se não faz eco está ótimo, não tem problema nenhum. Divirta-se, mas é para aí a dar queca, gira. Então não tem nenhum problema, é isso? Não, não tem, é mesmo só na sua cabeça. Aquela piada do faz eco é porque há mulheres com uma coisa tão grande, ah, é tão bom, é tão bom, é tão bom. O solato é ao fim. Não, mas se não faz eco está ótimo, está bem? Ok, muito obrigada então. Beijinhos, Titi, beijinhos. Beijinhos, beijinhos. O que é isso? Vibradora, larga a pavana. Não tenho palavras, não me vou comentar. Continuando, não faz eco. Está bom, continuando. Estou? Estou. Sim? Estou sim, é a tia Branca? Sou. Boa tarde, tia. Boa tarde. Vidas que têm afligido durante muito tempo. Como é que você se chama? Eu sou-me Catarina. Catarina, sim, diga. Sabe, eu e o meu namorado temos muita intimidade e adoramos fazer sexo. Sim. Ah, você está ofegando, não está a fazer ao mesmo tempo que me está a ligar, não? Não, não. Está bom. Sim. Ele faz tudo certo. Dá prazer, esporra, mas... Dá prazer e o quê? Esporra, mas no final... No final... Ah, é o Catarina. Diga, diga. Pelo amor de Deus, dá prazer e esporra. Não, eu diria isso nos meus melhores momentos. Pestou a vesbílica. Olha, com essa avózinha, que idade é que você tem? Eu? Ah, dizem sempre que eu tenho... Sou menor, mas não. Falto que já tenho 20. Já tenho 20. Já tenho 20. É 20. Então diga lá, Catarina. Conte-me tudo. Eu quero mais, sempre o que a gente fazemos. Você quer foder constantemente? Não, eu lê-lo. Ele? Sim. Claro, ele é um homem. Pois. E há um mês, eu fiz a vontade e fizemos cheques durante duas horas. E eu acabei por desmaiar. Duas horas e desmaia? Sim, o que é que acha, tia? Você é muito fraquinha. Fraquinha? Ah, é o que eu acho. Então às vezes uma queca dura duas horas, então você dá quecas durante duas horas e desmaia. Ah, tia, eu não acho que seja fraquinha. Então se não acha, para que é que me está a ligar? Então, diga lá. Ah? Eu desmaia, o que é que eu posso fazer para aguentar mais tempo? É não desmaiar? Olha. Uma coisa, em dia até para mim santo, por causa de estarmos sempre a foder. Mas espera aí, eu gosto muito. Acho-lhe imensa graça. Olha, então vamos lá por partes. Quanto tempo duram essas quecas? Depende-se, tia. Essa, vá, duas horas. Estive ali a fazer uma maratona, acha você? Quanto tempo? Dez quecas? Ah, sei lá. Umas trinta, sei lá, não sei. Trinta quecas, duas horas? Sim. O seu namorado não se chama coelho, não? Não. Oh, pelo amor de Deus, esse homem usa pilhas de uracel na ponta da pista. Duas horas, trinta quecas. Ah, eu não apeteço estar aqui a fazer contas, mas isso é muito rápido. Por isso é que você ficou a mesbílica. Pois, é que eu cheguei a dar sangue, eu não acredito nisto. Como é que eu hei-te ter mais tempo? Como é que... Olha, você não costuma ver a tia, não? Ainda no outro dia expliquei a uma que ligou para cá. Hoje estou farta de usar, nestes últimos programas, estou farta de usar a expressão dos 20 minutos. Que uma maneira, eles vão trocando... Vocês usam preservativo, não usam? Sim, sim. Muito bem. A maneira de ir trocando preservativo, sei lá, diga-lhe que vai à casa de banho. Você tem que atrasar isso, porque é assim, tantas quecas, bom, é óbvio, assim, já percebo mais um bocadinho, se bem que eu também continuo a achar que você é fraquita. Mas trinta quecas em duas horas, quer dizer, o homem deve ter ali o piso em labaredas, não? Pois, parece que sim. Deve ter o coiso em chamas. Pronto, ele que deixa de ser coelho, pronto. Ou então, ele quando for ter consigo, que bata umas pivias antes, que assim já vai mais aliviado. Você sabe que isto é um segredo, não sabe? Quando o homem está muito interessado de uma mulher e vai, por exemplo, no primeiro encontro, já sabe que vai dar a trancada com ela, antes de sair de casa, bata uma ou duas pivias. Sim, sim. Sabia disto? Sabia. Pronto. Que é porque quando chegar, que é para não fazer figuras tristes. Está a perceber? Que é para não estar encosta ao dedo. Ah, já se veio. Pronto. Então, bata uma ou duas pivias antes de ter consigo. E depois você tem que fazer o espetáculo. Para, durante a queca, atrasa. Nós mulheres sabemos onde bem fazer essas coisas. Porque é um facto de duas horas e trinta quecas, isso não é normal. Esse homem está a concorrer para o quê? Isso é o triátilo? É a maratona do quê da foda? Não sei. Ele deve estar inscrito em algum clube. Só pode. Pois. Deve ser isso. É normal que você se sinta mal. Não que desmaie. Mas pronto, tudo bem. A sua estrutura física não lhe permitiu aguentar. Mas esse homem é que tem. Ele é que tem um problema, não é? Você. Pois, ainda bem. Pois, pois. Dá-lhe a corda e o gajo se faz a falta de salida ao cu. Isso não é normal. Vou seguir se eu consigo, tia. Pois. Ele que bata umas antes de ter consigo. Pronto. Mas que o faça todos os dias. Todos os dias até ir ter consigo. Pronto. Porque assim já não há esse problema. Eu assim, pronto. Entretanto, reja manobras de diversão. Diz para o gajo de trocar o preservativo. Olha ali, olha ali um passarinho. O gajo olha e vai sair de descansar um bocadinho. A coisa tem que ir com mais calma. Tudo bem, os homens estão sempre prontos para a guerra. E acho muito bem. Homem que é homem não nega fogo. Mas porra, 30 quecas em duas horas, isso é pior que o Speedo e o Gonzales. Pois. Isso é o foda faísca. Foda relâmpago. Está bem? Sim, mas eu tenho outra dúvida, tia. Ai, conta-me tudo. Mas eu não se ria. Hã? Mas não se ria. Não, não. Bem, eu ontem quase chegue-se com o meu primo. O meu primo tem uns peitorais e uns músculos. Jesus, xida qualquer uma, tia. E a tia sabe que quando uma mulher está xitada, torna-se de uma leoa. Não responde a perguntas pessoais, mas sim. Sim. E então, qual é que é o seu problema? Saltou a bufa ao primo, não? Não, mas o meu primo diz que tem mais prazer se estiver a enfiar o pau dele na minha xereca e ao mesmo tempo na minha bunda. Mas como é que ele tem dois... Mas como ele não teve dois paus, ele enfia qualquer coisa que esteja à mão. Depois de fudermos, eu vou à casa de banho e quando cago, só sai sangue e fico assim durante quase uma semana. O que é que eu posso fazer, tia? Ah, que complicado. Você, de tudo para tudo, não percebe nada. Pronto. Você quis saltar à bufa ao seu primo, que tem uns grandes peitorais, até aí estamos todos de acordo, homens com peitorais, é do melhor que há, ok? Sim. Pronto. O facto de ser primo, também não interessa nada, não vamos estar agora a falar nisso. Pronto. Mas você chegou a marchar com ele, é isso que me está a dizer, certo? Sim, porque ele enfiou... Pronto. Mas você sabe o que é que ele enfiou na bufa? Não, que eu não olho. Não, que aqui também estamos sempre às escuras. Não olho, é do melhor. Olha, ele se calhar enfiou-lhe um garfo. Então você está a dizer que depois, quando foi cagar, cagou... Tinha sangue? Ah, mas eu faço... Ó, tia, mas é sempre, sempre que eu faço com ele. A seguir... Ah pá, não sei, mas... Não, mas não a leja. Pera, é. Pronto. Mas temos que ver isto agora, agora fora de brincadeiras, com muita atenção. Se você depois fica a deitar sangue pelo cu, ou ele enfia os dedos e não corta as unhas. Aí qualquer coisa... Eu não sei. Você tem que me dizer o que é que ele enfia, não é? Como é que agora que está fazendo aí a cagar sangue, eu é que sei. Mas enfia um anzol pela peida acima. Como é que eu vou saber? Não sei. Não, tia, mas aquilo é uma boa. Só que se calhar é por causa de também durar muito tempo, sabe? Não, se calhar... Pois, mas eu tenho que saber o que é. Pois. Pois. Sei que ele enfia um vibrador, agora o resto já não sei. O resto já não sabe? Lá isso é um armazém que vou lhe contar. O resto... Pronto, olha, ó Catarina, acho muito bem, sim senhora, que ele utilize a sua parte de trás, agora a fingir que sou politicamente correta, acho isso muito bem, mas cá para mim ele deve enfiar os dedos todos. É uma cena assim, isso não é normal. Se não lhe dói na altura, mas depois, claro, depois do rescaldo, é que a pessoa anota, não é? Como quando nós fazemos abdominais. Estamos ali todos contentes no dia, no dia a seguir, tossimos, ficamos todos fodidos. Pronto, basicamente é a mesma coisa. Eu tenho de saber, façam-me um favor, não é... Olho para trás, olho para trás e eu tenho de dizer mostra lá o que é que vais pôr aí, caralho. E depois liga-me e diz-me o que é que ele pôs, que a gente tem de saber se isso é apropriado ou não, que ele é capaz de fazer alguma coisa errada. Sim, sim. Geralmente vai um garfo, ou aquela coisa de picar a carne quando se está a fazer grelhadas. Não sei lá, uma merda assim qualquer. Mas desde que não lhe dou adorando, está-se bem. Pois. Está bem? Agora isso do sangue é que temos que ver bem, porque isso aí não é para brincadeiras. Com saúde não se brinca, está bem? Sei que sim que há. Mais alguma dúvida? Não, não, desculpe, são-me todas as dúvidas. Ah, eu gosto, gostei muito de falar consigo. Também gostei muito de falar consigo. Está bem? Sim, sim. Vá, grande beijinho, Catarina. Diz-me do-lhe novidades, está bem? Ah, acho muito bem. Veja lá o que é que ele põe lá, se é o martelo, se é o machado da carne, se é tudo junto, se é o que é que ele põe aí para dentro, como você disse, que eu também não sei. Está bem? Obrigada, tia. Adeus, beijinhos. Adeus, adeus. Ok. Cá para mim o homem mete lá a cutelaria toda, tudo o que estava dentro da gaveta. Mas pronto, foi simpática a rapariga. Agora é que me escapou um bocado, ela tem o namorado, mas saltou a bufa ao primo, mas a mim isso não interessa nada. Enfim, acho que por hoje é tudo. Façam o favor de continuar a enviar os vossos e-mails. Estão a ver, como eu satisfaço as vossas dúvidas, estão a ver como é bom ligar para cá. Deixem lá o vosso número de telefone, está bem? Vá, beijinhos, até para a semana. Tchau. Tchau. Tchau.